Olá aulas, eu escuto, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma diversificada aqui, vamos jogar Mystery Hero Onde eu vou jogar com bonecos que eu não sei jogar mesmo Não que eu saiba jogar com alguns, mas assim, esses eu realmente não sei É raro de cair um boneco que eu sei jogar, minimamente Por exemplo, Zenyatta, eu sou uma negação Mas vamos que vamos, não é mesmo? Vamos tentar algo diferente Já se inscreve no canal, já dá seu like, já ativa as notificações Deixa aquele comentário gostosinho Para a gente continuar jogando, se desmotivar Vamos lá, né? Vamos lá I'm securing the objective, anyone want to join me? Ah já, vamos tirar os 걸 mid Pangas E aí Regulando Por favor Mais Vamos lá Vamos« É God Vola Ah E aí E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não faço ideia do que eu tô fazendo Tentando botar o bagulho nos amigos Tentando dar esse negócio aqui Que pelo menos quando eu morro com essa galera Eu morro por conta desses bagulho aqui que eu tô fazendo Puta que pariu Matei ninguém Não ajudei muito meus amigos Ok Até que eu fiquei viva bastante tempo Ah eu gosto da Ana Ela é minhas paradas também Vamos lá Acho que é isso né Ela vai ficar atirando de trás Tá Ela vai ficar atirando de trás 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 Ainda tem alguém lá Como é que tu joga se tu tá tentando só ficar vivo Ela vai ficar atirando de trás Ela vai ficar atirando de trás Nossa que triste Triste Mano É só que eu vou jogar com os bonecos que eu não jogo Eu queria ficar atirando de trás Eu queria cair sei lá Um ríper Uma crie que eu não tenho nenhuma habilidade real Real Ah tem que botar de novo Não 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 Botar Cair uns bonecos desses pra jogar Começar a dar uma Uma Explorada melhor aqui Nesses arcades Eu gosto do mister Que demora pra Essa porra do zool Obrigado. 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 Estamos de volta. Mais uma partida de Bisturi Hiro que demora pra caralho para achar uma partida, não é mesmo? Ai, meu Deus. Eu tô com essa boneca. Tem duas no meu time, gente. Eu espero que ela seja melhor que eu, porque assim, eu fico bem perdida com essa porra. Esse aqui volta. Legal. Eu vou tentar ir pelos cantinhos. Esse aqui é a mesma coisa. Ui! 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 Eu e nada é a mesma coisa. O cara é muito louco isso aqui. Muito rápido. Moleque, é muito rápido. Não tem essa habilidade. Mas é divertido. Confesso que é divertido. Vamos lá, de que a gente tá? Putz. A boneca é muito filha da puta quando você consegue jogar com ela. Agora, quando você não consegue... Vamos lá, não dá. Não sei jogar com ela, não faço ideia. Putz, putz. É só coisa que eu manjo muito. Ah, meu Deus. Ah, meu pai. Tem que botar a arma assim, ó. Ah, como é que faz? Tem que bater? Tem que bater? Ah, eu caí. Como é que volta? Vou voltar aqui. Ah, minha arminha foi destruída. Cara, eu vou ficar na encolha, porque... Eu não sei... Eu não sei... Muito o que fazer. Eu vou tentar só... Cortar a parada aqui, ó. Não sei nem se daqui. Não tem que bater nesse negócio? Nossa... Pra... Aperto dois. Tá. Aqui. Cadê? Cadê? Mano! Por que que eu botei aqui? Tá. É isso? Tem gente morrendo? Eu tô aqui com o martelinho, mano. Tá. Eu vou pra lá. Vou ter que botar em um lugar estratégico aqui. Né? Tá aqui, fones. Fones, entendeu? Ó o lugar estratégico. Arrasei. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. Ai! A mulher vai me matar! Não! Filho da puta! Eu ia construir outra torrinha ali em cima! Ah! Ah! Porra! Ah, uau! Vou arrasar. Muito. O que aconteceu? Qual a parada dessa mulher? Ela atira... Tem que apertar pra ela atirar? Tem que apertar pra ela atirar, moleque! O que que é isso? Tô jogando pra ninguém. Ah! Ah! Uau! Pega em mim! Pega em mim! Foda-se! Explode ele aí. Mas ela fica de longe? Foda-se! Ah! Sai daqui! Porra! Pô, desse rato. Caralho! Acabou comigo. De novo! De novo! Ah! Toma, torrinha! Isso, gente. Se vocês quiserem que eu jogue com algum boneco específico, que eu tenha muitas habilidades, vocês coloquem aí no comentário, por favor. Que eu faço esse vídeo específico, tá? Comentem, compartilhem. É... Manda pros amigos rirem na minha cara. E é isso. Nossa, cara. Que vergonha. Desculpa por tudo. Então, é isso. É, de novo. Se inscreva, ativa as notificações, dá um like, deixa um comentário maroto. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Amém.